Eu também cumpro extensa agenda no contexto da Assembleia Geral. Participei, ao lado do ministro do exterior da França, Laurent Fabius, do lançamento do mecanismo de facilitação de transferência de tecnologia para países em desenvolvimento e de uma importante mesa redonda sobre cooperação sul-sul, na qual representei a presidenta Dilma, que foi moderada pelo presidente da China, Xi Jinping. Participei ainda de eventos sobre a consolidação da paz, promovido pela ministra do exterior da Suécia. O tema da consolidação da paz, que trata de situações de pós-conflito por um ângulo do fortalecimento institucional e da promoção do desenvolvimento, é extremamente caro à diplomacia brasileira. Estarei também presente nas reuniões ministeriais de diversos grupos dos quais o Brasil é fundador, o BRICS, a América do Sul, países árabes, a América do Sul, África e a CPLP. Fui convidado a proferir discurso no Conselho de Segurança em sessão especial, convocada pelo ministro do exterior russo, Sergei Lavrov, sob combate ao terrorismo. Na ocasião, expressarei o repúdio irrestrito do governo brasileiro a toda forma de terrorismo e direi que a destruição do patrimônio histórico e cultural representa uma verdadeira afronta à civilização. Representarei o governo brasileiro num momento verdadeiramente histórico, o hasteamento da bandeira do Estado da Palestina no prédio das Nações Unidas. O Brasil dá as boas-vindas à Palestina, que reconhecemos como Estado independente desde 2010. O Brasil dá as boas-vindas às boas-vindas às boas-vindas às boas-vindas.